Olá, seja bem-vindo ao canal Estrutora na Cabine, meu nome é Arlan e hoje estou aqui no leilão Martelo de Ouro, cidade de Gurupi, Tocantins aqui se preparando para fazer um carregamento daqui para próximo Garanhuns cidade próximo Garanhuns, vai dar 2.100 km de viagem mais ou menos aí a máquina está aqui aguardando, o Volvo 540, aí engatado em uma gaiola galega e ali está a nuviada, é a mistura hoje, bezerro com vaca está lá o cidadão fazendo, trocando aí o, fazendo a divisão se você gostando do vídeo aí você dê aquele like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos que gostam dessa vida de gado, caminhão, boiadeiro então é isso aí, vamos para lá ver a nuviada olha a bezerrada aí, meia surrada de leilão, mas quando chega lá, que bola no pasto, que bonito bezerrinha, nuvia mais lá atrás, todas estão separando a separação delas aí vamos carregar aí, carregamento aí, de mostrar um pouco no vídeo esses são os meus passageiros, esse passageiro aqui eu estou com medo dele, ele está meio feio, meio fraco lá no final da viagem eu vou contar a história dele, como é que ele chegou lá essas aqui são as mais novas e lá tem os outros maiores, mais fortes os passageiros ali aguardando e a máquina já está encostada aqui o embarcador esperando ali chegar duas que está faltando raseira, espécie boiadeira aí no transporte aí da boiada da bezerrada transporte de longa distância só aguardando vamos lá dar uma olhada como ficou agora vamos lá dar uma olhada como ficou a carga carga assim de vários tamanhos de gado é muito ruim trabalhar, é um trabalho danado aí tem vaca, nuvia, bezerra, bezerrinho e touro então eu vou subir lá em cima e mostrar para vocês ficou aqui a nuviona maior a idade da frente aí aqui tem tem as grandes, um touro mostrar aqui o carregamento com uma fonte de cor com três tipos de gado aqui caso quatro touro, nuvia, quase vaca um bezerrinho pequeno ali vem com a mãe e as outras bezerras aí são trinta bezerras desse tamanho aqui aí tem essa nuviona a tona maior na média e desse pote aqui é trinta e nove essa bezerra aqui aqui no qual de cima aqui na parte da frente está uma misturadinha uma médiazinha com a menor bezerrinho aqui do meio, quase e aqui na frente fica a menorzinha tá aí, estamos carregados aqui saindo agora de gurupi sentido Pernambuco aí quando chegar lá eu vou se for durante o dia eu vou fazer a filmagem do desembarque dela vai dar dois mil e cem quilômetros daqui pra lá tá bom então é isso aí vai passar o Tocantins Maranhão Piauí Pernambuco aí chegamos o local vê seu like se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí na vida da verdadeira aí cheguei aqui cheguei aqui com a viagem de gurupi descarreguei já ó a paisagem do local aqui do descarregamento tá quase anoitecendo e o gado não teve nem como mostrar terminando aqui já tá lá em cima do pasto já foi solto então é isso aí você gostando do vídeo é se inscreve no canal compartilhe já tô pegando o retorno já já tá carregado de novo tá carregado aí com a novia pra fazer entrega ó carregadinho só esperando aí a nota